Música E a sua adversária, o poder merveio, representante da equipe FPBH, Carla e a Sara. Música 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 E... Vou fazer uma movements em tudo bem. Daiane, bota o trecho que eu não gosto. Vai, vai, vai Vamos lá, vamos, vamos Vamos lá, vamos De novo, de novo, vem Vamos, vai Bora, bora Fechadinha 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Representante da equipe, Aperia Marucozzi, Pedro Henrique. E para enfrentar o corre azul, representante da equipe, Elginal, Matheus. E para enfrentar o corre azul, representante da equipe, Elginal, Matheus. E para enfrentar o corre azul, representante da equipe, Elginal, Matheus. Asi no amor. fernada, pum, asi no amor. E para enfrentar o corre azul, retеро azul, para enfrentar o corre azul. Terceiro e último round, boxe! Vai na cabeça, olha vermelho! Segunda advertência, levanta a cabeça, boxe! Vai na cabeça, olha vermelho! Deixa eu dar tempo, boxe! Vai na cabeça, olha vermelho! Luzara! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Boa! 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 Colma! 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 Muito bem galera, após 3 aulas e 2 minutos, segundo o incenso, os Artes decidiram, por decisão dividida, a vencedora atleta do corner, Me filho, cala, abraçada!